Todo mundo, PJ, senta a mão esse capitão de mundo sendo PJ Trêsiminos muito vocêають um pulo de exap염 Tuboam caviar Quais tuem? Com certeza Бais ru KNES Que você tem um pulo Como você tem um pulo Quais tuem? Chegou um pulo Você é famoso que eu gostei Então eu estou vencendo Se você tem um pulo A boca da água, a mulher é o que tô até, eu tô achando Na linha feita no todo, nunca tá no fim da dor E essa cena é o que eu te vejo, se eu não sou a chora, eu tô com a minha Não me pôr em que se eu me fez, me fez, me fez, me fez, me fez Só que eu não me arreposto, que eu não me arreposto, que eu não me arreposto Se não vai, se eu não se acessar, eu não me arreposto, que eu não me arreposto Se não mais, não me arreposto, que eu não me arreposto Muito suja pra carinha, muito suja pra carinha Não me arreposto, que eu não me arreposto Não me arreposto, que eu não me arreposto, que eu não me arreposto Eu não me arreposto, que eu não me arreposto Eu não me arreposto, que eu não me arreposto Eu não me arreposto, que eu não me arreposto Eu não me arreposto, que eu não me arreposto Eu não me arreposto, que eu não me arreposto Eu não me arreposto, 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 eu não me arreposto Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.